A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão O programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão Estamos juntos, mais uma vez para buscarmos na doutrina dos espíritos os recursos restabelecedores da nossa saúde espiritual da paz que desejamos buscar com Jesus Então buscando nesse manancial inesgotável de amor que é o Evangelho de Jesus e dos seus mensageiros vamos conversar hoje, querido ouvinte sobre um tema muito relevante que trata-se da influência do mundo espiritual em cada uma de nossas vidas na verdade, é uma via de mão dupla tudo que nós escolhemos no mundo material determina uma conexão no mundo espiritual da mesma forma, o mundo espiritual com seus integrantes também influem em nossas vidas e nos convidam e estabelecem conexões conosco, sutis, íntimas às vezes até inconscientes de recursos que nós trazemos de vidas anteriores de hábitos conquistados no passado e que trazemos hoje adormecidos às vezes despertados de outras formas estabelecemos então essas conexões então no livro Mediunidade Desafios e Bênçãos do Espírito Manoel Filomeno de Miranda nós temos lá no seu capítulo 16 o tema Ciladas Espirituais onde ele nos esclarece poderosa e sempre presente nos relacionamentos humanos a lei de sintonia responde pelos acontecimentos de toda a ordem na economia moral e social do planeta terrestre então o que seria essa lei de sintonia meu caro ouvinte como se estabelece esses recursos a mente é um órgão do espírito e nós estabelecemos frequências de conexões através dos nossos interesses então a mente é muito mais do que simplesmente um radioemissor ou receptor é uma potência de estabelecer conexões diretas tanto para emitir quanto para receber então tudo que nós emitimos já estabelecemos como mesma frequência em nós mesmos é a lei de sintonia a lei dos gostos das escolhas também conhecida como lei dos fluidos explicado por Allan Kardec lá na Gênesis quando fala em estabelecermos recursos semelhantes pelos interesses em comum então nós não podemos estabelecer uma condenação para com os integrantes tanto encarnado quanto desencarnado em nossas vidas porque vivemos essa comunhão de interesses essa comunhão que se estabelece a partir das conexões naturais da vida e Emmanuel no livro Cera dos Médiuns vem nos ofertar no seu manancial de horizontes claros e precisos tão abrangentes acerca das nossas possibilidades com a mediunidade todos nós temos caro ouvinte um cartão de visitas esse cartão de visitas é como um endereço mas não é um endereço físico é um endereço vibratório de acordo com o que estabelecemos em vibrações dos nossos gostos das nossas buscas cada um de nós possui um cerne de interesses próprios dentro dessas condições nós somos apresentados exteriormente para aqueles que nos observam tanto encarnados quanto desencarnados então o cartão de visita quando ele explica verificamos no simile ou seja por semelhança que a energia mental inelutavelmente ligada a consciência que a produz obedece a vontade e compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética em nossas relações uns com os outros seja qual for a mediunidade de alguém é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico então veja como é importante nós buscarmos o autoconhecimento estabelecermos o esforço para o autoaprimoramento porque são essas as bases de conexões que realizamos exteriorizando os nossos pensamentos estabelecendo conexões em função da nossa intimidade é o recurso psíquico de conexão natural e ele continua observa pois os próprios impulsos como é importante nós nos enxergarmos como é importante nós voltarmos o olhar para nós mesmos e fazer uma autoanálise estabelecer reflexões com conteúdos positivos que buscamos dos valores da vida ele diz sentindo pensas pensando realizas realizando atrás atraindo refletes e refletindo estendes a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas o pensamento é portanto nosso cartão de visitas então meus caros ouvintes essa é uma sequência natural tudo começa pelo sentimento então nós somos o que sentimos porque conquistamos os valores do sentimento com as bases das emoções e se controlarmos então os nossos impulsos educarmos os nossos impulsos nós vamos valorizar mais o campo do sentimento e aí em função do sentimento nós vamos estabelecer aquele filtro para realizar um processo do pensamento não é tão importante saber a origem do pensamento se ele é realmente nosso ou de alguma influência externa o mais importante é nós estabelecermos a convicção das nossas buscas e observarmos as consequências do pensamento que estamos acalentando então em função dessas consequências nós vamos avaliar se estamos bem ou se estamos mal se estamos constrangidos a agir em desacordo com os nossos interesses ou se estamos conseguindo fazer um equilíbrio com as nossas escolhas em função desse pensamento porque aí nós vamos realizar e ao realizarmos nós estamos concretizando na prática física esse pensamento quando realizamos na prática vamos atrair vamos atrair o conjunto daqueles que se assemelham e pensam e agem e desejam da mesma forma e atraindo nós vamos refletir ou seja vamos estabelecer também em torno de nós as nossas projeções de influências em torno daqueles com os quais convivemos multiplicando então esses recursos as afinidades propiciam o intercâmbio dos sentimentos facilitando a harmonia que proporciona mesclarem-se as vibrações do mesmo teor fortalecendo-as e ampliando-as então por isso que elas se refletem quando ignorantes ou brutalizados investem violentos sobre nós em atitudes vigorosas com precipitadas agredindo então a nós como antigos compares que se lhes transformaram em algozes fluindo da alegria da vingança alucinam-se e muitos chateados muito desorganizados nas emoções buscam desequilibrar-nos levando-nos aos sofrimentos e à desesperação meu caro ouvinte você pode participar do nosso programa envie sua pergunta envie sua sugestão para o e-mail meo arroba radio rio de janeiro ponto am ponto br hoje temos a participação de um ouvinte que mais uma vez desejou manter-se no anonimato e ele pergunta de que modo as individualidades reencontram os que comungaram de intimidade em suas vidas particulares veja que pergunta tão apropriada e interessante com o nosso tema como é que os espíritos no mundo espiritual encontram aqueles com os quais participou de vida mais próxima de vida mais íntima que conheceu que participou da vida que esteve junto em outra encarnação como é que eles nos encontram a dívida irradia vibrações que são captadas pelo cobrador porquanto onde se encontra o fraudador o criminoso a sua consciência de culpa mesmo indiretamente emite ondas que sincronizam com aqueles a quem enganou então meu caro ouvinte é assim mesmo tudo que nós realizamos tudo que nós construímos em nossas vidas reflete-se sobre nós mesmos e quando temos então comprometimento pessoal se não realizarmos o reajustamento perante estes com os quais nós prejudicamos ou fomos prejudicados a vida então prossegue a vida se repete no palco terrestre nós espíritos retornamos ao mundo físico e se as vezes essa relação não ocorreu ainda restabelecendo-se como lei de amor lei de perdão equilíbrio então nós vamos fatalmente nos reencontrar como é que os espíritos nos encontram de acordo com o patrimônio adquirido se não está resolvido dentro de nós perante as leis de Deus então nós temos aquele indício de conexão é o endereço vibratório eles vão nos encontrar porque não será possível permanecermos distante da necessidade dessa reparação reencontrando os desafetos acompanha-nos estudam-lhes a conduta e os hábitos até identificar os seus pontos vulneráveis suas tendências negativas suas passões e interesses inferiores passando a estimulá-los porque são do agrado de quem os cultiva então meu caro ouvinte não saia daí porque já retornaremos para o nosso segundo bloco A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Participe envie seu e-mail e tire suas dúvidas sobre estes dois temas da atualidade com base na doutrina espírita voltamos com o nosso segundo bloco e hoje estamos conversando sobre as conexões espirituais qual é o nosso relacionamento nós estabelecemos essas conexões com as escolhas com as escolhas que realizamos das nossas atribuições naturais de livre arbítrio então nós determinamos as nossas companhias espirituais de acordo com os nossos interesses de acordo com a nossa vida íntima de acordo com o que palpita mais forte dentro de nós como realizações íntimas como podemos nos manter fora do alcance então da ação dos maus espíritos essas ciladas espirituais são muito frequentes e é necessário que tanto homens como mulheres na terra apesar de endividados despertem para a própria realidade e resguardem-se nos bons pensamentos na oração nas ações edificantes que lhes constituirão recurso superior para sintonizarem com as correntes elevadas da vida pondo-os a salvo dos conúbios infelizes e das obsessões danosas de longo porte então tudo tem um princípio né meu caro ouvinte todas as grandes calamidades todos os grandes entraves todas essas conjecturas que estabelecemos das nossas vidas em relação ao mundo espiritual realizando esse processo de simbiose de comunhão com o alcance dos espíritos maus que nos alcançam não porque estamos sendo punidos não porque é uma condenação mas porque ainda temos o campo vibratório propício para acolhê-los e fazemos das nossas escolhas essas ciladas espirituais então ninguém reencarna para sofrer ninguém reencarna para ser infeliz a reencarnação tem por meta primacial desenvolver os valores íntimos que dormem no ser ou ampliá-los exercitando-os nos caminhos da evolução as leis soberanas estabelecem a reparação do erro não a punição do equivocado porque em tudo e em todo lugar o amor de Deus tem prevalência e todo bem toda ação meritória que alguém pratica diminui-lhe o débito ajuda-o a recuperar-se perante a consciência cósmica e socorre aquele a quem haja prejudicado então no campo do espírito meu caro ouvinte nós podemos realizar a diminuição dos efeitos das nossas dívidas espirituais podemos neutralizá-los totalmente e podemos ampliar os nossos créditos pelo exercício da caridade pelo aprendizado do bem pela oportunidade de servir e aprender a amar a lei de sintonia desse modo une os que são afins propondo elevação para melhor e maior identificação com Jesus e o Pai então nós podemos eliminar o mal das nossas vidas escolhendo e optando por conviver com os bons com os bons espíritos com os espíritos sérios com os espíritos amorosos que desejam a realização pessoal do nosso sucesso do nosso progresso então é com os interesses do bem com os interesses sérios com a oportunidade de nos doarmos em sermos úteis eis aí o momento de maior aquisição de felicidade que se possa ter na terra meu caro ouvinte quando nós nos sentimos úteis para alguém quando nós fazemos para o outro o que gostaríamos que eles nos fizessem Allan Kardec no livro dos espíritos na questão 257 eles vem nos trazer o porquê dessas conexões falando-nos sobre o ensaio teórico das sensações nos espíritos ele vem demonstrar que muitos espíritos no mundo espiritual ainda permanecem em sofrimento então ele escreve o nosso codificador Allan Kardec os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós muito mais vezes contudo são devidos a nossa vontade remonte cada um a origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar quantos males quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos a sua ambição numa palavra as suas paixões aquele que sempre estivesse com sobriedade que de nada abusasse que fosse sempre simples nos gostos e modést nos desejos a muitas tribulações se forraria o mesmo se dá com o espírito os sofrimentos porque passa são sempre a consequência da maneira porque viveu na terra certo já não sofrerá mais de problemas de gota nem de reumatismo no entanto experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria que quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra quanto mais desmaterializado se achar menos dolorosas sensações experimentarão ora está nas suas mãos libertar-se de tal influência desta vida atual então caro ouvinte nós temos o poder de escolha nós estabelecemos o concurso natural das consequências das nossas vidas nós somos artífices do nosso destino Allan Kardec continua ele tem o livre-arbítrio tem por conseguinte a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer dome suas paixões animais não alimente o ódio nem inveja nem ciúme nem orgulho não se deixe dominar pelo egoísmo purifique-se nutrindo bons sentimentos pratique o bem não ligue as coisas deste mundo importância que não merecem e então embora revestido de invólucro corporal já estará depurado já estará liberto do julgo da matéria e quando deixar esse invólucro não mais lhe sofrerá a influência nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão porque apenas terão atingido o corpo e não a alma sente-se-á feliz por se haver libertado deles e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral então é assim caro ouvinte quanto mais apegado a matéria quanto mais dependente materialmente das coisas menos nós somos felizes então a felicidade está relacionada diretamente proporcional com o uso natural das coisas mas sem o apego sem os excessos sem as condições extravagantes dos desejos sem um objetivo útil Allan Kardec também nos ensina sobre o poder da vontade na questão 475 do livro dos espíritos ele pergunta pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles e os espíritos respondem sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se é um jugo desde que a vontade firme o queira e Emmanuel vem nos coroar com o livro Sera dos Médiuns quando fala no capítulo 23 dos obsessores quem é o obsessor? obsessor em sinomínia correta quer dizer aquele que importuna é aquele que quase sempre nos participou com vivência profunda no caminho do erro a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária no procedimento de semelhante criatura a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes considerando considerando desse modo que o presente continua o pretérito encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima muitas vezes estão rotulados com belos nomes vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe esposo ou esposa filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica em algumas ocasiões surgem para os outros na apresentação de santos sendo para nós benemerentes verdugos sorriem e ajudam na presença de estranhos e a sós conosco dilaceram e pisam atendendo sem perceberem ao nosso burilamento e na mesma pauta surpreendemos desafetos desencarnados que nos partilham a faixa mental induzindo-nos à criminalidade em que ainda persistem espreitam-nos a estrada a afeição de cúmplices do mal inconformados com o nosso anseio de reajuste recomponde mil modos diferentes as ciladas de sombra em que venhamos a cair para reabsorver-lhes a ilusão e a loucura recebe pois os irmãos do desalinho moral de ontem com espírito de paz e de entendimento acusá-los seria o mesmo que alargar-lhes a ulceração com novos golpes crivá-los de reprimendas expressaria indução lamentável a que se desmereçam ainda mais revidar-lhes a crueldade significaria comprometer-nos em culpas maiores condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos de vez que nos acompanham os passos atraídos pelas nossas imperfeições aceita-lhes a injúria e remoque violência e desprezo de ânimo sereno silenciando e servindo nem brasa de censura nem fel de reprovação obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras espinheiros plantados por nossas mãos endereça-lhes assim a boa palavra ou o bom pensamento sempre que preciso mas não lhes negues paciência e trabalho amor e sacrifício porque só a força do exemplo nobre levanta e redifica ante o sol do futuro Emmanuel meu caro ouvinte depende de nós o restabelecimento psíquico e a saúde dos nossos espíritos tenhamos a oportunidade de testemunhar o bem na nossa convicção e na nossa certeza de que as consequências da escolha do bem auxiliará a nós mesmos e a todos aqueles que nos rodeiam muita luz muita força muita paz e muitas conquistas com Jesus em nossas vidas hoje e sempre um grande abraço meu caro ouvinte e até a próxima oportunidade de encontro aqui na Rádio Rio de Janeiro muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão